Vamos lembrar que alguns anos atrás a gente estava em uma pandemia E não estava feio do jeito que está agora Estávamos passando por tudo isso E não passando uma normalidade como a gente está passando agora E a gente vendo mais de 400 mil empresas sendo fechadas A gente vê comerciante falando que a carne está barata Eles estão falando, olha, a carne ficou mais barata Realmente, você vai no açougue e a carne está barata Só que comerciantes falando, olha, a carne está barata, mas ninguém compra Estava muito melhor, ano passado a carne estava muito cara Mas a gente não conseguia segurar, vendia muito rápido A carne não ficava aqui no freezer que é esse tempo todo que está ficando agora Então, tudo foi falado, Bolsonaro falou, o ministro falou, Paulo Guedes O ministro Paulo Guedes explicou tudo As coisas ficarão baratas, pode até ficar barata Mas ninguém vai ter dinheiro para comprar E realmente ninguém tem dinheiro Produtores não estão querendo produzir Porque não está valendo a pena Não está valendo a pena eles plantar, gastar o que gasta Para plantar em alguns lugares Para ter que vender por um valor Aí eles têm que diminuir o salário do trabalhador E aí, meus amigos, é uma avalanche destrutiva Que está chegando ao Brasil O mais incrível é que eu acho que é proposital Porque não é possível que eles estão vendo isso daí E ao invés de, não, vamos voltar atrás Vamos dar um passo atrás que não deu certo Não, continua, ó A todo vapor Vamos para cima, é isso aí Querem implantar o que aqui no Brasil? Qual é o motivo? Porque parece, aparentemente, é proposital Não dá para entender isso Eu estou vendo que o meu barco está afundando Por que que ao invés de eu tirar a água dele Estancar o buraco ali, a sangria Eu não, eu vou fazer mais buraco nele ainda Não fecha, né? A conta não fecha